Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota, sou o Lucas Leite, e hoje estamos aqui para dar 5 dicas para você escolher o seu curso de Relações Internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas reações da feia do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Aproveita e ativa as notificações, esse glorioso sininho que está aqui e que vai fazer com que o YouTube te avise quando um vídeo novo for para o ar, lembrando que aqui os vídeos novos vão ao ar segundas e quintas às 18 horas. Já tem um tempo que a gente tem falado aqui sobre os cursos e as carreiras em Relações Internacionais, inclusive costumam ser os vídeos mais visualizados aqui do nosso canal, a gente sabe que muita gente inclusive utiliza como fonte aí de tomada de decisão na época de escolher a faculdade, muita gente que quer seguir essa carreira acaba usando os vídeos aqui como referência, a gente inclusive vai deixar para você uma playlist se você ainda não viu os vídeos que foram produzidos nesse sentido e hoje atendendo a pedidos a nossa ideia é dar cinco dicas práticas para quem está interessado em fazer RI mas não sabe muito bem como começar, quais os parâmetros utilizar para justamente escolher a melhor opção dentre as várias que tem aí no mercado. Então é mais ou menos essa a nossa ideia hoje. A primeira dica que a gente pode dar para vocês é entender qual é a estrutura curricular dos cursos. Como é que você faz isso? Em geral, todas essas faculdades, universidades públicas e privadas elas têm um site e dentro desse site tem lá a parte só do curso de Relações Internacionais. Nesse momento você vai procurar por grade, estrutura curricular, matérias, currículo, vai ter vários nomes, né? Depende muito da faculdade. Matrizes. Matrizes, exatamente. Então depende muito de onde você está olhando. E aí o ideal é você procurar aquilo que melhor lhe convém. Qual que é o seu objetivo no curso de Relações Internacionais? Quais são as suas qualidades, suas competências, o que que melhor faz sentido para você? É mais para o business, para o mercado, é mais para terceiro setor, é mais para política, mais área acadêmica? E a partir disso você vai começando a entender melhor para onde você deve ir. Essa é uma questão bem importante, a gente já falou disso aqui outras vezes, porque os cursos de R.I. eles possuem identidades muito variadas, né? É óbvio que existe uma base comum que vai estar contida na maioria dos cursos, disciplinas que são minimamente obrigatórias para caracterizar um curso de R.I. Mas tem muitas especificidades também, tem especificidades regionais, dependendo de onde o seu curso está inserido, né? No Brasil, na cidade, enfim. Ele às vezes tem uma ênfase mais particular. Ele tem a ver também com a própria identidade institucional do local onde você vai estudar, tem instituições que por natureza vão dar uma pegada X ou Y para o curso. E muitas vezes isso tem a ver também com particularidades institucionais, dependendo de onde você vai estudar, as instituições às vezes têm alguma preferência, alguma forma de se inserir dentro do mercado, em relação à sua própria concorrência. Então o curso de R.I. em geral é um curso que vai variar muito de escopo, de perfil, dependendo de onde você escolha fazer esse curso. Então olhar a grade é muito importante para você saber exatamente como alinhar as suas expectativas, né? A gente costuma receber, inclusive, muitos alunos lá onde a gente trabalha, transferidos de outras instituições, porque às vezes eles olham assim para o label, né? Relações Internacionais, pensam, putz, vai ter XYZ dentro desse curso. E não olham para os pormenores, para esses detalhes e tal. E de repente a ênfase que aquela instituição possui não é uma ênfase que é condizente com as expectativas da pessoa. E ela fica um pouco frustrada, ela não se sente contemplada em relação àquilo que ela almejava. Então, primeira dica, sem dúvida, é olhar detalhadamente para a matriz curricular, para a estrutura e fazer um exercício de autoanálise, né? De autoconhecimento. Se aquela estrutura, ela representa o que você gostaria dentro da área de R.I. É, e é bom lembrar também que tem algumas coisas que não tem jeito. Tem que estar presente em qualquer curso bom, que a gente considera realmente muito bom, em Relações Internacionais. É o mínimo que a gente considera. Por exemplo, um bom curso tem que ter uma boa carga de teoria de Relações Internacionais, Integração Regional, Organizações Internacionais. Não dá para, por exemplo, focar, ah, é um curso muito bom para Economia. Ok, pode ter bastante matéria de Economia, mas se não tivesse núcleo duro de Relações Internacionais como grande parte da centralidade realmente do curso, é melhor você ver se realmente condiz com aquilo que você quer. Porque tem muito curso que se diz de Relações Internacionais, mas que tem uma pegada muito mais forte para outras coisas e, portanto, deixa um pouco a desejar. E aí vale dizer que existe, agora nos últimos anos aqui no Brasil, a diretriz nacional curricular do curso de Relações Internacionais. É uma legislação que foi produzida ali no seio do MEC e que orienta o que é considerado o mínimo obrigatório para qualquer curso de R.I. Define cargo horário e define também determinadas disciplinas que são consideradas fundamentais. Então, uma boa forma de você comparar as estruturas que, de repente, você conheça ou tenha ouvido falar é olhar para essa diretriz curricular nacional que vai definir esse mínimo obrigatório e verificar ali. Poxa, está dizendo que é importante ter história, política externa, teoria e tal. Eu escolhi aqui um curso que, de repente, tem muito pouco disso. Talvez você, inclusive, nos exames nacionais não vá se sair tão bem porque o que é minimamente requerido não vai aparecer naquele curso. Então, dá uma olhada nas diretrizes nacionais curriculares. Vamos deixar o link para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, a segunda dica tem a ver com o corpo docente. Um bom curso é um curso que tenha bons professores. E não tem jeito. Quando a gente fecha a porta e a aula começa, quem faz acontecer efetivamente a matriz curricular, por melhor que ela possa ser no papel, é o professor. Então, quando você escolhe um curso de relações internacionais, você tem que buscar saber quem são os docentes que vão ficar a cargo dessas disciplinas. É importante ter acesso não só à lista dos professores, que geralmente também fica disponível nos sites das instituições, ou você pode obter contactando os coordenadores dos cursos, a secretaria, como também é importante olhar para o perfil desses professores. Então, saber qual é a formação desses professores, se eles são originalmente da área ou se eles são migrados de outras áreas afeitas, qual é a proporção entre professores do núcleo duro de RI versus professores que são dessas áreas adjacentes. É importante olhar, sim, para a titulação desses docentes. A gente sabe que titulação não é tudo, né? Muitas vezes você tem um excelente professor que está em início de carreira versus um professor super titulado que às vezes não é tão bom, mas é um parâmetro objetivo que vai mostrar o quanto esse professor está engajado junto aos seus pares, o quanto ele publica, o quanto ele é ativo na participação de congressos, o quão atualizado ele está em relação aos debates da área. Então, é muito importante você saber exatamente quem vai te ensinar relações internacionais. Por isso, sempre busque conhecer um pouco a respeito desse perfil de quadro docente. Inclusive, procure saber sobre o turnover, se são professores que já estão mais ou menos consolidados dentro daquela instituição, que já estão lá há algum tempo, se você conhece amigos que tiveram aulas com esses professores, né? Porque às vezes o que acontece também é que a instituição troca tanto de professor que você não cria vínculo, né? O professor não tem aquele compromisso com o ensino de um determinado conteúdo. Então, isso é outra coisa que vale a pena questionar quando você estiver procurando e decidindo pelo seu curso de RI. Aqui falou tudo. Rotatividade alta significa que há uma falta de compromisso de algum lado, né? Pode significar que a instituição não esteja valorizando os professores, pode significar, portanto, que não há um bom acolhimento dessa relação entre o corpo docente, o setor administrativo, coordenação. Há vários fatores para isso. Uma dica é, procura pessoas que estudam lá. Pergunta para essas pessoas assim, como são os seus professores? Como é a sua relação com eles? Como é o processo de avaliação? Como é o processo de aprendizagem? Eles dão um bom acesso, por exemplo, à comunicação? O método de ensino é puramente aquele restrito, sala de aula, que não muda nada? Não tem nenhum tipo de método aprendiz... como é que chama? Aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa, né? Metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Essas metodologias ativas que o pessoal tem falado o tempo todo. Que assim, eu estou brincando assim porque eu não conheço pelo nome, mas a gente faz isso todo o tempo. Os alunos sabem disso. Com brincadeira, com jogos, com trabalhos diferentes, coisas afins. Então essas coisas são importantes. Além disso, a Fê falou para olhar sobre o que essas pessoas estão fazendo. Vai no currículo Lattes desses professores. Busca o nome deles, coloca lá no currículo Lattes. Lattes.cnpq.br Coloca lá em buscar currículo. E aí você vai ver, obviamente o Lattes não é a vida da pessoa, mas você vai ver, por exemplo, o que está sendo produzido por essa pessoa, quais as linhas de pesquisa desse professor, se ele está ativo na mídia, se ele tem boa conversa com os seus colegas, se ele escreve com coautores. Então é legal, quais são os temas de pesquisa. Porque aí eu vou dar uma dica que, em geral, a gente não percebe. Vá na grade curricular, na estrutura curricular, e vê quem dá aula de qual matéria. E perceba se esse professor realmente tem uma formação para aquela disciplina que ele está dando. Ou seja, alguém que sabe sobre teoria, mas não teve uma formação em RI, estranho. Alguém que vai estudar política externa brasileira, mas não estudou nada sobre política externa do Brasil no seu mestrado, no seu doutorado, também não é muito mais adequado. Tenta ver se essas coisas estão encaixadas. Elas costumam indicar bem se o curso está preocupado em alocar de uma forma realmente adequada, uma forma correta aos seus professores. E se o seu professor não tem lápis, aí eu vou deixar para você um minuto de silêncio. A terceira dica tem a ver com a infraestrutura. Ou seja, como é que são os prédios, como é que é o acesso a essa faculdade, como é que é o acesso, inclusive, de transporte, ônibus, metrô, esse tipo de coisa. É fácil? Não é? Fica em uma região muito afastada? É perto da sua casa? Não é? Mas dentro? Como é que é lá dentro? Como é que são as salas de aula? O que é que tem disponível? Tem projetores? Tem computadores? Tem Wi-Fi? Tem algum tipo de academia? Um lugar para fazer exercício, por exemplo, uma quadra, algo assim? São oferecidas atividades no próprio campus, que sejam interessantes? Tem uma praça de alimentação? Um lugar para se comer alguma coisa? Quem pode perceber esse tipo de pergunta, de colocação? Mas vai passar um bom tempo da sua vida lá. Você vai ficar com fome? Você vai querer descansar? Você vai querer ficar com seus amigos? Se esse ambiente não for minimamente agradável, é chato, né? E sem contar outras estruturas de apoio ao ensino que vão ser muito importantes, como uma boa biblioteca, boas salas de estudo, atividades, como o Lucas falou, né? Que a gente vai mencionar um pouco mais adiante, extracurriculares. Elas exigem que se criem condições para que elas sejam viáveis. Então é muito importante você olhar para aspectos relacionados, por exemplo, não só a zeladoria, como ele mencionou, mas também a segurança. Se o seu campus é seguro, existe uma infraestrutura que se preocupa com esse tipo de coisa, né? Hoje, cada vez mais, isso não é desprezível, principalmente aqui no Brasil. Então, vale a pena ter isso em conta também. Bom, e se o assunto é discutir a qualidade, né? Sobretudo acadêmica dos cursos, existem métricas, existem parâmetros que são feitos por meio de avaliações externas e que ajudam a qualificar e a compreender um pouco onde cada curso está situado. Do ponto de vista formal, né? Do Ministério da Educação, o parâmetro que existe é o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior. E, bom, a partir do ENAD, né? Que leva em conta provas feitas pelos estudantes, mais uma série de critérios que levam também em consideração infraestrutura, quadro docente, tudo isso, os cursos vão receber uma nota, né? Que varia de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota. E se os cursos recebem de 3 pra cima, 3, 4 ou 5, eles são considerados cursos que estão em dia com o mínimo esperado pra um bom curso de relações internacionais. Se os cursos recebem nota 1 ou 2, eles precisam prestar contas ao MEC, eles estão sujeitos a uma visita que ocorre, né? A cada ciclo avaliativo na própria instituição. E aí eles vão ter que esclarecer por que, afinal de contas, tiraram uma nota tão ruim. Então, quando você for escolher o seu curso, busque saber qual é a nota em vigor que o seu curso tirou em relação ao ENAD. A gente sabe que todos esses parâmetros avaliativos, eles são extremamente discutíveis, tem ótimos cursos que não necessariamente vão bem nesse tipo de avaliação e vice-versa, né? Cursos que a gente sabe que às vezes não são muito bons, mas que fazem ali as suas multretas pra tirar boas notas. Então, não pode ser um critério único, mas ele é um critério classificatório importante. Porque muitas vezes o marketing das instituições vai te convencer de que elas oferecem o que tem de melhor, de que ali você vai encontrar uma oportunidade única, insubstituível, arrasadora. E aí quando você confronta isso com o desempenho, pé no chão, vida real, dos alunos, as notas que a instituição tirou, putz, tem um 2 lá. Então não é possível que seja o melhor dos mundos, a melhor das instituições, se tiram 2 lá no ENAD, tem alguma coisa muito errada. Como eu falei, não é o único critério, mas não perca de vista esse critério, é um critério importante. O ENAD não é o único, mas ele é o mais oficial, sofisticado, enfim, completo dos parâmetros existentes. Tem outras instituições, principalmente instituições ligadas à imprensa, que vez ou outra calculam seus índices, né? Tem o Ruf da Folha, tem vários aí, o Estadão tem um também próprio. Enfim, você pode utilizar isso como referência, mas vale dizer que as metodologias dessas diversas instituições, elas são bastante discutíveis. É, às vezes nem são tão transparentes, né? Exatamente, às vezes a gente não tem muita clareza de como se obtém esses dados, como se processam esses dados, que pesos são dados. Às vezes tem aquela coisa meio assim de comparar laranja com banana, você compara universidades com faculdades, né? Instituições de ensino superior que têm naturezas institucionais completamente diferentes e que dificilmente poderiam ser colocadas no mesmo grupo. Então, enfim, às vezes essas comparações nem são muito válidas, né? Nem são muito pertinentes, porque a natureza das instituições é muito distinta. Mas, de qualquer forma, de novo, são parâmetros, né? Então, procure se cercar do máximo de avaliações externas e justamente tentar identificar essas eventuais inconsistências. Uma instituição que tem uma nota mediana, uma nota boa na maioria delas e que você gosta da grade, que tem um bom quadro docente, possivelmente está tudo bem. Agora, uma instituição que em uma está, assim, cinco estrelas, a melhor do Brasil e, de repente, tem um dois no Enad, aí tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa errada que não está certa. A última dica que nós vamos dar é a respeito às atividades extracurriculares. O que essa faculdade oferece para além disso tudo que a gente falou para vocês? Uma boa infraestrutura com a biblioteca bem equipada, bons professores, uma estrutura curricular adequada, isso tudo, beleza. Tá, mas e aí? Muitas têm isso tudo que nós falamos. O que ela oferece em termos, por exemplo, de eventos, de participação de eventos, de ajudar a participar dos eventos, isso é importante, isso ajuda também no currículo, né? Trabalhar com orçamento, trabalhar com planejamento. Além de eventos, modelos e simulações da ONU, né? A gente tem vários aqui no Brasil. A sua faculdade oferece algum, alguma oportunidade nesse sentido. Em relação aos intercâmbios, quais parcerias existem? Você pode viajar para onde? A faculdade dá que tipo de apoio? Em relação, por exemplo, a um setor só de carreiras para cuidar da sua inserção no mercado, te ajudar no processo de busca de um estágio. O diretório acadêmico da faculdade é bem ativo, tem uma empresa júnior. Isso tudo são atividades interessantes. Além da, por exemplo, iniciação científica, né? Existe pesquisa na sua faculdade, os professores estão inseridos, tem alguma linha de pesquisa. Isso tudo pode ajudar você a melhorar seu currículo e sair muito bem da faculdade. É isso aí, galera. A gente sempre recebe aqui pessoas perguntando sobre instituições específicas, em regiões do país específicas. A gente não tem domínio de toda essa complexidade. Hoje são muitos cursos de RI no Brasil afora. Então a gente também não pode se comprometer com algo que a gente não domina profundamente. Agora, essas dicas que a gente deixou aqui para vocês são dicas que podem servir como guidelines, como orientadoras, para que você que tem interesse em alguma instituição em particular, funcione ali, faça ali um checklist e busque esclarecer com os responsáveis, com as lideranças dessas específicas instituições, a respeito de cada um desses pontos e aí chegar às suas conclusões. Então a gente espera que esse vídeo ajude você, que está aí na hora de tomar a sua decisão a respeito do curso de RI. É isso, pessoal. Aproveita que você está aí. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve. Tchau para vocês. Isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho